Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As escolas públicas dos Estados Unidos apostataram da fé quando em 1963 proibiram oficialmente a Bíblia e a oração dentro das escolas. Agora em milhares dessas escolas, uma das matérias que vale pontos é uma doutrina de demônios, a magia negra. Estima-se que existam mais de 200 mil feiticeiras praticantes nos Estados Unidos e que literalmente milhões de americanos mexem com alguma forma de ocultismo, fenômenos psíquicos, espiritismo, demonologia e magia negra. As estatísticas mostram que a venda de livros de ocultismo dobrou nos últimos quatro anos. A magia negra hoje não é mais coisa que se faz às escondidas. Muitos vídeos de rock mostram abertamente a adoração a Satã e ao inferno, tudo completo com os símbolos, liturgia e rituais de magia negra. Milhões de jovens estão presos nas suas garras malévolas. Esses sons horrendos e de tormento estão literalmente enlouquecendo alguns jovens e aliciando-os para a dependência das drogas, para o suicídio, perversão e angústia infernal. Aos poucos, o mundo foi capturado por espíritos enganadores, ao ponto de hoje aceitarem até os atos mais descarados de blasfêmia e profanação. No livro do Apocalipse, o apóstolo João previu que nos últimos dias o mundo se desviaria de Deus e adoraria e seguiria Satã. Para as gerações anteriores, tal profecia parecia impossível de ser cumprida, mas hoje não. Satanismo explícito tem sido considerado a subcultura de maior proliferação entre os adolescentes americanos. E o reavivamento da magia negra e o ocultismo é uma das religiões que mais cresce no mundo. Depois de dizer aos seus discípulos que alguns desses sinais que você acabou de ver, guerras, fomes, pragas e terremotos, eram apenas o princípio das dores, Jesus profetizou um sinal que mostraria que o fim tinha realmente chegado. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O Almanac Cristão de 1990 relata que o evangelho já foi pregado a mais de 4 bilhões de pessoas e que agora existem igrejas cristãs em todos os 250 países do mundo. Todos os anos são distribuídos aproximadamente 4 bilhões de folhetos do evangelho no mundo e mais de 120 milhões de bíblias. A bíblia inteira, ou trechos dela, já foram traduzidos para 2062 idiomas e 98% da população do mundo tem acesso a uma bíblia. O evangelho também é pregado a partir de mais de 2 mil emissoras de rádio e televisão cristãs e programas cristãos são apresentados em milhares de emissoras seculares. Jamais, em toda a história, o evangelho foi pregado em todo o mundo, para todas as nações, como acontece agora. Todo o país na Terra já ouviu o evangelho, assim como Jesus profetizou o que aconteceria antes de chegar ao fim. Então, se Jesus estava certo e a bíblia é verdadeira, nós estamos agora vivendo no tempo do fim. No princípio do capítulo 16 de Mateus, os inimigos religiosos de Jesus o desafiaram a lhes mostrar um sinal do céu. Ele respondeu-lhes, quando chega a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, vocês sabem interpretar a face do céu e não conhecem os sinais dos tempos? A tecnologia moderna melhorou grandemente a nossa habilidade de prever o tempo, mas será que somos cegos para os sinais escuros da época na qual estamos vivendo? Igualmente, vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A nossa geração, a geração na qual estes sinais do fim estão se cumprindo, não passará até que tudo se cumpra. Então, o que falta ainda acontecer? Bem, um dos últimos sinais do fim, propriamente dito, é a ascensão de um governo único mundial, liderado por um ditador sobre-humano. O anticristo, também mencionado na Bíblia como o filho da perdição e a besta. Ele, como Hitler, que foi um protótipo do anticristo na história, será possuidor de grande carisma e oratória. Falará coisas espantosas. O anticristo subirá ao poder numa onda de euforia mundial, pois, temporariamente, salvará o mundo das suas infindáveis dificuldades econômicas, militares e políticas, formulando um brilhante plano de sete anos para a paz mundial, estabilidade econômica e liberdade religiosa. O anticristo poderia muito bem surgir do atual caos na União Soviética. O profeta Ezequiel se refere a ele como o rei de Magog, um nome que os estudiosos da Bíblia concordam referir-se a um país ou região de povos ao norte de Israel. Muitos interpretaram isso como sendo a Rússia de hoje. A base de poder do anticristo incluirá as principais nações da Europa, cujos líderes, segundo a Bíblia, darão seu poder e força à besta. A Bíblia até dá algumas indicações sobre as características do anticristo. O profeta Daniel escreveu que ele não terá desejo por mulheres. Talvez ele seja celibatário ou homossexual. Daniel também nos diz que ele terá um rosto feroz, ou seja, um semblante sombrio. E que ele será mais corajoso do que todos, mais arrogante e atrevido. O pacto ou a aliança de sete anos de paz formulado pelo anticristo é mencionado várias vezes na Bíblia. E talvez já até tenha sido assinado em secreto. O histórico tratado de paz assinado entre Israel e a OLP na Casa Branca em setembro de 1993, mostra como os acontecimentos no Oriente Médio está seguindo nesta direção. De acordo com as cláusulas dessa aliança, provavelmente declararão Jerusalém uma cidade internacional, onde o judaísmo, o islamismo e o cristianismo terão igualdade de direitos. As sagradas escrituras indicam que os judeus poderão reconstruir o seu templo no Monte Moriá, onde recomeçarão os antigos rituais de sacrifício animal. De acordo com as profecias, o anticristo não só será um mestre de intriga política, mas também um gênio militar. Daniel descreve várias guerras de maior porte que o anticristo lutará durante o seu reinado de sete anos. Ao que tudo indica, contra os Estados Unidos e Israel, que se oporão a ele durante a segunda metade do seu governo. Por um tempo, a maior parte do mundo vai achar o anticristo maravilhoso, pois ele aparentemente resolverá muitos dos problemas do mundo. Mas três anos e meio depois de iniciar o seu governo, ele quebrará o seu trato e invadirá Israel, vindo do norte. Nessa ocasião, ele fará de Jerusalém a sua capital mundial e banirá todas as religiões, exceto a adoração a si próprio e a sua imagem. A Bíblia diz que o anticristo se sentará no templo judaico, exaltando-se a si mesmo como Deus e exigindo ser adorado.